Me conta uma coisa, o que não pode faltar na sua ceia de Natal? Peru. Não pode faltar? Não. Faltam poucos dias para uma das datas mais esperadas do ano para muita gente. Mas a ceia de Natal pode sair bem salgada para quem não souber economizar. Na casa da Orlandina mesmo, o Peru é facilmente substituído. Frango e a costalhinha de porco. E ainda sai mais em conta. Sai mais em conta. O Leones, que gosta de um bom vinho, troca os importados, quase sempre mais caros, pelos nacionais. Dá para poder se deliciar com um vinho mais em conta, um vinho brasileiro? Com certeza, hein? Todos são bons, hein? Esse economista diz que além das substituições, a pesquisa e o planejamento também são importantes na hora de economizar. É possível sim fazer uma boa ceia com um bom conteúdo, uma ceia farta. Se priorizar, antes de tudo, o conteúdo em relação à marca. E muita gente também, quando vai preparar a ceia, prepara aquela mesa de frutas maravilhosas, né? A gente tem aqui castanha, tem pêssego, nectarina. Quer fazer algo bem bonito, Danilo. Só que muitas vezes sai caro. Porque isso aqui, quando chega pertinho do Natal, vai lá nas alturas, né? É verdade. São frutas que normalmente compõem, são frutas natalinas, justamente, típicas desse período de fim de ano. Mas é possível, sim, substituí-las por frutas, inclusive frutas nacionais. Porque boa parte dessas frutas são importadas e, normalmente, em razão do Natal, possuem um preço mais elevado. Na casa da Ana Maria, cada um leva um prato. Assim, não pesa para ninguém. Ela também antecipa as compras sempre que dá. Compre com antecedência, para não ficar na correria na última hora. Mas, para o Moisés, o que não pode faltar mesmo no Natal, é algo que não se compra. Não pode faltar a família unida, o amor e um espumantezinho, uma comida gostosa. Para fechar. Para fechar.